Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha no Careiro da Várzea. Muito obrigado por todos os dias nos fazer companhia aqui no programa Agora, o programa da comunidade. Quero lembrar que a sua participação é sempre importante. Os telefones do Agora estão abertos para toda a região metropolitana. Onde chegar o nosso sinal, você liga, participa e também denuncia. Nós vamos falar de cheia. A Defesa Civil do Estado assinou um convênio com o governo para principalmente levar auxílio ao município de Boca do Acre. O auxílio chega ao valor de 550 mil reais para ações de logística e serviços importantes para aquela área do nosso Estado que está sofrendo a calamidade pública de uma enchente na calha do Rio Purus. O repórter Fred Rocha tem os detalhes para a gente na tela do Agora. Olá, Fred. O governo federal também reconheceu o estado de calamidade pública do município e deve conceder os benefícios do Seguro Defesa e do FGTS. Agora, a preocupação da Defesa Civil do Estado é com os municípios do Alto Solimões. Tudo que for socorro, por exemplo, suporte de logística, translado, embarcações, carros pipas, combustível, todo tipo de despesas que nós vamos fazer em termos de socorro é repelido e integrado totalmente nessas ações diretamente com esse convênio. Uma vez que não temos ainda prazo para a gente fazer reconstrução, recuperação, que isso depende sempre do clima, do período, nas intempéries. Mas, no momento, as ações são diretamente de socorro. Nos próximos dias, outros municípios devem receber ajuda, como no caso de Envira, que também é um dos mais afetados pela cheia. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred. Só lembrando que Envira fica na calha do Rio Juruá. Eu falava de Boca do Acre, que fica em outra calha, a calha do Purus. Além de Boca do Acre, Canutama também está sofrendo muito. A previsão é que Lábrea também entre nessa lista de municípios. Já está em situação de emergência, mas, infelizmente, o Rio Purus continua subindo bastante. O que se esperava que acontecesse no Rio Acre acabou se invertendo. O Rio Acre também teve uma subida de 40, 50 centímetros, meio metro. E isso acaba significando um reflexo dentro da calha do Rio Purus e nos municípios amazonenses, que já estão sofrendo há algum tempo por conta dessa enchente, uma das maiores naquela região. É importante a gente falar que, em Boca do Acre, a situação é de calamidade pública. Essa calamidade pública se reflete principalmente na falta de água potável. A população está sem água tratada para beber. Essa é uma das necessidades básicas que precisam ser atendidas. Fala-se de um prejuízo na zona rural que beira os cerca de 30 milhões de reais no setor primário. Em uma região cujo setor primário já nem é tão atendido assim. O Rio Juroá, por exemplo, tem dificuldades enormes de acesso. E lá nós temos o município de Envira, que, por exemplo, é um dos mais afetados, Marcelas Marcos. Marau, a gente está acompanhando aí todo esse estado de calamidade que esses municípios têm passado e trazendo já aqui uma antecipação de ocorrências. Porque há 10, 15 anos, a gente sabe que as cheias não tomavam tanto, não eram tão prejudiciais quanto agora vêm ocorrendo rotineiramente. Tem sido, de todos os anos, uma rotina que a cheia sobe e causa essa calamidade e esse prejuízo todo a essas pessoas desses municípios. Então, a partir de agora, a partir já de 2014, 2015, a partir de agora, é preciso que os órgãos e o poder público já tomem providências preventivas. Porque o que antes não acontecia com tanta frequência, vem acontecendo pelo menos nos últimos cinco anos. E a gente agora precisa tomar providências antecipadas para evitar que essas pessoas, que esses cidadãos aí amazonenses não passem por toda essa calamidade. A gente não pode deixar que o estado seja decretado de calamidade, que o estado de calamidade seja decretado, que o estado de urgência e emergência seja decretado para que sejam tomadas providências. É preciso se antecipar e prevenir que essas pessoas não passem por toda essa angústia que elas têm passado nesses últimos meses, Amaral. Os maiores desafios para a moradia aqui na região amazônica diz respeito principalmente a saneamento básico, que se reflete na qualidade da saúde pública desses municípios localizados na beira desses rios, nas calhas, como a gente costuma chamar aqui, nessas bacias hidrográficas. O que é que acontece? Quando um município desse passa a ter parte da sua sede inundada, a todo o esforço que se tinha para tentar minimizar os impactos da ausência do saneamento básico, vão por água abaixo literalmente. Não existe mais nenhum tipo de saneamento nessas regiões. A população está sofrendo a ausência de água tratada e isso tem um impacto na saúde pública. Aumentam os casos de doenças que são de transmissão hídrica, que tem a sua propagação por meio da água contaminada e isso é de maneira generalizada. A gente começou a falar de enchente nas cabeceiras dos rios. Estamos falando agora da preocupação que tem a defesa civil do estado do Amazonas em relação aos municípios que estão na calha do Alto Solimões. A calha mais extensa da nossa região é a do Solimões. É a que cruza o nosso estado de uma região muito isolada na fronteira da Colômbia e do Peru, no noroeste do Amazonas até chegar aqui à capital amazonense. Então o que acontece? É necessário que haja um esforço preventivo? Sim. Esse esforço tem que partir de quem? Das prefeituras municipais. O administrador público dentro desses municípios precisa ter um plano, precisa ter uma estratégia administrativa prevendo uma grande cheia, uma maneira de contingenciar as tarefas em caso de grande cheia. Isso não acontece. Na verdade hoje as prefeituras do interior do Amazonas sofrem muito a ausência de técnicos capazes de ter por meio de projetos bem estruturados recursos advindos do governo federal. Não se apresenta projeto, não se tem projeto e sem projeto não se tem verba e sem dinheiro não dá para trabalhar preventivamente e é isso que acontece. Aí vem o estado e trabalha de uma maneira para socorrer as milhares de famílias que hoje sofrem mais uma vez o efeito de uma grande cheia na região amazônica. Marcia Lasmar. Amaral, sabe qual é a outra preocupação que a gente também precisa ter, viu? É justamente como tratar e como cuidar dessas pessoas. A gente viu aí várias reportagens que nós já colocamos para você acompanhar. Pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando necessidade dentro das suas casas, mas têm medo de abandonar as suas casas porque por incrível que pareça, creiam vocês, há pessoas que ainda saqueiam a casa e o resto de bens que as pessoas ainda conseguem salvar com essa cheia toda. Então tudo isso precisa ser trabalhado de forma peculiar, de forma a se entender quais são as características de cada município e as necessidades de leis para poder atender aquelas pessoas e aquelas famílias. Porque a gente não pode deixar que um homem, como a gente viu uma vez um agricultor aí com a água praticamente quase no teto e ele lá dentro sem comida, pedindo comida dizendo eu não posso sair de casa porque senão eu perco o resto que ainda me sobra. Então tudo isso tem que ser trabalhado pelos órgãos públicos, legislações, cautelas e que cada um tem que ter com o seu patrimônio para que se tiver necessidade de sair da sua casa, quando a água baixar, poder voltar para o seu lar e poder ter os seus bens aí ou o que sobrou deles por causa do efeito dessa cheia toda. Então essas necessidades, Amaral, precisam ser discutidas com os poderes públicos para que sejam atendidas todas as carências dessas pessoas. As carências com água, as carências com comida e as carências com legislação. A garantia de cada um de ter a sua casa e de manter o seu patrimônio diante dessa situação de calamidade toda em que nossos municípios estão enfrentando, Amaral. A gente está falando de cheia nas regiões de cabeceiras dos nossos rios, lá onde começa a se formar basicamente a nossa bacia amazônica, mas o problema não está restrito à região de Tabatinga, à região de Boca do Acre, à região do Juruá, de maneira nenhuma. O problema já é sentido na região que a gente chama aqui de Baixo Amazonas, onde estão localizados os municípios de Parintins, os municípios de Nhamundá, de Barreirinha e que são esses que sofrem bastante, principalmente com o efeito da enchente. E olha, a água já começou a subir por lá também. Isso traz uma enorme preocupação para a capital amazonense que está nesse meio termo e que ainda tem áreas cuja cheia do Rio Negro, que tem um efeito muito grande causado pela cheia do Solimões, que represa a água do Rio Negro, que está prevista para alcançar mais uma vez a cota dos 29 metros, seja superior àquilo que as previsões estão dizendo. Mas no Baixo Amazonas, especificamente, a situação já preocupa. Um dos casos é a cidade de Barreirinha, que o nosso correspondente, Tadeu de Souza, mostra para a gente que a água por lá já está subindo e subindo rapidamente. Na tela do Agora, a reportagem para você. Os moradores da cidade de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, já começam a viver o drama da enchente. Neste bairro localizado da Zona Oeste, algumas casas já estão com os quintais inundados. Aqui na calha do Baixo Amazonas, Barreirinha é um dos municípios que mais sofre com a enchente. Todos os anos, grande parte da cidade fica submersa. Este ano, não vai ser diferente. As águas do caudaloso Rio Andirá já estão invadindo a cidade. Além do Rio Andirá, a cidade sofre também influência das águas do Paraná do Ramos. A lembrança de enchentes passadas é forte na memória dos moradores. Desde 2009, a gente não tem mais cheia pequena. A categoria dos mototaxistas é a mais prejudicada pela subida das águas. Prejudica bastante. Escangalha a nossa moto. Tem que fazer manutenção. Assim que sair do fundo, tem que fazer manutenção da moto. Ou escangalha de uma vez. A Defesa Civil Municipal já iniciou o cadastramento das famílias que moram em áreas onde as águas chegam primeiro. Segundo o último censo, Barreirinha tem 30.202 habitantes. Mas nem o transtorno causado pela subida das águas tira o bom humor dos moradores. Oh beleza, né? Bota de novo o cantador aí lá de Barreirinha. Barreirinha é uma cidade, Marcelo Asmar, que ilustra muito bem a falha da administração pública no que diz respeito à gestão das enchentes. A gente fala isso porque Barreirinha está localizada em uma região cujo rio Amazonas se espalha bastante. Então é a foz do rio Andirá, o encontro com o Paraná do Ramos e também o rio Amazonas que passa ali bem em frente. Então é uma área praticamente cercada por água e que infelizmente a gestão pública erra. Foi lá que eu encontrei um posto de saúde que foi construído. Observe bem, a gente mostrou um exemplo aqui em Boca do Acre semana passada. Pois em Barreirinha tem o mesmo problema. Um posto de saúde foi construído em uma área que alaga. A água vai bater no teto em grande cheia no posto de saúde. O que leva o gestor público? É uma falha enorme. Isso é uma falha que não tem perdão. Se gestou nunca mais na vida dele, deveria fazer parte da administração pública porque ele pegou dinheiro público, investiu na construção de uma infraestrutura básica para atendimento em saúde que durante a cheia do rio não serve para nada. Perdeu-se dinheiro, jogou-se dinheiro fora em uma estrutura que foi construída na várzea. Eu entrei na época, Marcia Lasmar, de canoa dentro do posto de saúde tocando aqui no telhado para você ter ideia da dificuldade que é, da falta de planejamento que existe quando eu comecei a comentar sobre a administração municipal, que também é a que precisa dar o ponto inicial nesse processo de prevenção, nesse trabalho de planejamento prevendo, sim, sempre uma maneira, um contingenciamento em caso de enchente. E sabe o que chama a atenção da gente, Amaral? Quando o tribunal, quando a pessoa vai lá fazer a habilitação da sua campanha para poder se candidatar, uma das exigências do Tribunal Regional Eleitoral é que ele tenha o domicílio no local onde ele está querendo angariar os votos. Então, o prefeito desses municípios sabe exatamente o que passa, porque são moradores, são pessoas de lá, de cada um desses municípios, enfrentando todos os anos toda essa dificuldade com cheias. Então, a gente não aceita que uma pessoa que é filho da terra, que sabe o sofrimento e as agonias que se passam com essa cheia dos rios, faça um posto de saúde que quatro meses do ano, que a gente vai contar agora, a partir de março, que é o ápice, né? Quando a água está subindo, ainda vai subir até junho. Julho, não é isso, Amaral? E aí são quatro meses do ano que o posto fica desativado. E as pessoas que precisam de atendimento básico não conseguem ter esse atendimento básico. E vão fazer o quê? Não pode adoecer, né? Baixa lá um decreto municipal proibindo todo mundo de não ter hipertensão, de não ter crise de diabetes, de não precisar de atendimento básico de saúde. Então, é um absurdo que a gente ainda tenha e acompanhe esse tipo de ocorrência. Prefeito, filho da terra, que entende a situação e principalmente os climas e as reações climáticas ambientais de cada município, tem que saber. Aqui não dá pra construir. Vamos fazer em outro lugar, em que a população possa ser atendida os 12 meses do ano, independente da quantidade de água que tem na terra da gente. Deveria ser assim na prática, Marcia Lasmar. Deveria ser assim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, gostaria que você me respondesse. Você já viu a Ponta Negra alagada? Já vi. Não, ali a área da pista ali da Ponta Negra? Não, a área da pista não. A parte de cima, o calçadão? Você já viu o calçadão da Ponta Negra alagado? Não, não, não. Você já viu maromba na Ponta Negra? Não, de jeito nenhum. É porque prefeito de interior tem apartamento na orla da Ponta Negra de Manaus. Aí dali ele vê o Rio Negro, ele vê que nunca inunda, né? Ele acha que é a realidade do município dele. Isso é um absurdo e tem muito desse tipo de absurdo e desse tipo de contraste. É necessário que a população mude de ideia, que a população comece a mudar de ideia em relação aos administradores públicos, pessoas que precisam ter noção de planejamento para administrar o futuro de uma cidade por quatro anos. Observe bem, são quatro cheias, são quatro secas, porque aqui a gente está falando do período da cheia, mas tem município que quando seca vira um barranco enorme do mundo. E aí a situação portuária nesses municípios fica caótica porque você não tem uma área para embarque e desembarque de cargas e pessoas. Então não é só no advento da enchente, o problema também é na seca. E não se faz nada. A realidade é essa. Infelizmente, não se faz nada. Vamos continuar falando de interior? São 11 horas e 22 minutos. Vou falar de Coari, porque o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o segundo colocado nas eleições para a Prefeitura de Coari, o Raimundo Magalhães do PSD, deve assumir imediatamente o mandato. Foi uma determinação do TSE que também exigiu que a Justiça Eleitoral do Amazonas cumpra a cassação do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Isso já foi determinado, no entanto, ainda não foi cumprido e agora existe uma determinação para que o segundo colocado, Raimundo Magalhães, do PSD, assuma. Por enquanto, Coari vai ficando sem norte. Por enquanto, Coari vai ficando sem administração. E vai ter cheia também em Coari, que fica na região do Médio Solimões. A gente está esquecendo disso. A gente esquece que não pode parar o planejamento, que não pode parar a governabilidade e entrega um dos municípios mais ricos do nosso estado à vontade de um grupo político que não faz exatamente nada pela população. É o que está acontecendo ali na região do Médio Solimões, especificamente em Coari. Tira a imagem do Adail da tela, diretor, e me dá a imagem de um flagrante. Espera aí, rapidinho. Deixa eu falar para você. Você vai ver agora cenas do que a intolerância humana pode gerar. O que o ser humano é capaz de fazer em uma manifestação animalesca. É o que eu penso. Coloca na tela aí, diretor. Olha, isso aqui são imagens de um flagrante, de uma cobradora de ônibus, de uma das linhas que opera o transporte coletivo aqui da capital, espancando literalmente uma moradora de rua que entrou no ônibus. Um flagrante da grosseria e do quanto o ser humano pode ser frio, quanto o ser humano pode ser covarde. Daqui a pouco nós vamos falar em detalhes sobre essa cena que indignou muita gente nas redes sociais. E o programa agora traz para você... É lamentável, sabe? É lamentável a gente ainda mostrar esse tipo de situação. Tira da tela aí, diretor. Depois a gente mostra isso aí. Depois a gente mostra isso aí e conta para você em que linha de ônibus isso foi registrado. Volto a dizer, é lamentável, é absurdo que ainda se tenha esse tipo de reação. Violência gera violência. E o que mais me chamou a atenção ao observar essas imagens é ver que ninguém tenta, de alguma maneira, evitar esse confronto. Ninguém tenta, de alguma maneira, evitar essa violência. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Por enquanto vem aí Márcia Lasmar trazendo o recado para você que nos acompanha aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Peça comigo, Amaral. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços proporcionais só nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse drogarias Angélica e Farmabem, mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro. Essa calcitran, calcitran, osso duro na queda, calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia. As más informações, a dica de sempre. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações. Você vai acompanhar aqui mais uma paralisação dos servidores da superintendência da Zona Franca de Manaus. Eles cobram a votação da emenda que traz finalmente os benefícios salariais. A votação está parada, não tem data. A bancada é cobrada pelos servidores que hoje cruzaram os braços desde cedo e prometem mais uma greve por tempo indeterminado. Daqui a pouco a gente volta com esse e outros detalhes na tela do Agora. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto